Aqui também tem a Black Friday, eu disse Black Friday Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Aqui tem promoção E olha, o cabelo não embola, vale muito a pena Pode correr lá e garantir o seu Você esperou o ano todo e a Black Friday chegou com preços de arrasar